Galera palmeirense, a Oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão. Siga eles lá no Instagram e confira todas as camisas da Oficial Dali Porco. Link no primeiro comentário fixado e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa. Segue o vídeo da Dali Porco, tamo junto e é nóis! Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor, nos deve separar. Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Tu vem sem parar, vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem onze, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, uma ótima quinta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão e vire apoiador do canal, porque hoje à noite é o sorteio de mais uma camisa. Meus amigos palmeirense, lá no Instagram, do Verdão Campeão 99 às 20 horas. Você tem o dia de hoje para apoiar o canal Verdão Campeão. Já são trinta e sete apoiadores, algumas pessoas apoiaram no dia de ontem e você ainda dá tempo. Faça o seu Pix a cada dez reais. O Pix está aqui na tela. Se você doar, doar não, apoiar com dez reais, terá um nome na lista. Vinte, trinta, a cada dez reais terá um nome na lista. Meus amigos palmeirense, então não perca que hoje à noite você pode ganhar essa camisa. Então, corra que ainda dá tempo, torcedor palmeirense. Galera palmeirense, é o seguinte, o nosso Palmeiras está classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil e eu estou muito feliz. Eu não estou preocupado porque o Palmeiras perdeu a partida de ontem, não. Perdeu porque poderia perder. Poderia até ter perdido de dois gols de diferença, que o Palmeiras mesmo assim estaria classificado porque na primeira partida o Palmeiras ganhou de três a zero. E eu vejo assim, no jogo de mata-mata, eu não coloco que o Palmeiras perdeu ontem, não. Porque no jogo de mata-mata com duas partidas, são dois tempos. O primeiro tempo foi no Allianz Parque e o segundo tempo foi lá no Castelão. E o Palmeiras ganhou de três a um, meus amigos palmeirense. E a mesma coisa lá na final do Campeonato Paulista, onde o Palmeiras perdeu o primeiro jogo de dois a um e no jogo da volta ganhou de quatro a zero, meus amigos palmeirense. Então, foi o quê? Foi cinco a dois no agregado lá na final do Campeonato Paulista. Então, na minha conta, na minha conta, Palmeiras só perdeu uma partida este ano que foi para o Bolívar, na Libertadores da América, onde o Palmeiras colocou o time em reserva do reserva junto com a garotada do Sub-20 e meus amigos palmeirense. Então, muitas pessoas estão com raiva porque o Palmeiras perdeu ontem. Olhe bem, já vou colocar aqui um áudio de um torcedor palmeirense que manda áudio aqui no canal Verdão Campeão. é o Vitor Cavalho. Olha o que ele fala do Abel Ferreira. Ele quer que o Abel Ferreira vá embora. Se liga aí. Esse treinador do Palmeiras tem que sair fora. Tá de brincadeira. Todo o tempo é só por escura, saindo expulso aí. Tá o de Breno Lopes. Esse lá é jogador, cara. Nem esse, nem esse outro, Duende, que não colocaram menino. Navarro, isso não presta. Nenhum desses caras aí. Olhe bem, meu amigo Vitor Cavalho. Eu acho que você vai ficar com raiva da minha pessoa e do canal Aqui Verdão Campeão. Você está ficando louco? Falar que quer que o Abel Ferreira saia do Palmeiras? Você deve estar de brincadeira. Deve estar brincando com a cara do torcedor palmeirense. Eu não estou nem aí quantas vezes o Abel vai ser expulso. Eu já falei aqui, toda vez que ele foi expulso defendendo o nosso Palmeiras, eu não vou criticar o Abel Ferreira porque ele estava novamente defendendo o nosso Palmeiras. Ele pode perder a cabeça quantas vezes ele quiser. Que jamais, eu garanto aqui, 99,9% dos torcedores palmeirense não quer que o Abel Ferreira saia porque ele vai expulso. Aí você está de sacanagem. Você criticar o Abel por colocar o Navarro? Beleza. Por não ter colocado o Henrique? Beleza. Por ter colocado o Bruno Tabata? Beleza. Mas querer a saída de Abel Ferreira? Você está de sacanagem. O amigo aí, Vitor Cavalho. O que a galera vai falar de você aqui nos comentários não vai ser brincadeira não, hein? O que mais vai ter aqui é falando que você não é palmeirense, que você é um gambá. Pode ser até palmeirense, respeito demais a sua opinião. Mas jamais eu posso concordar de um torcedor palmeirense querer a saída do Abel Ferreira porque ele vai expulso. Aí está de sacanagem, meus amigos palmeirense. O rapaz aí, Vitor Cavalho, depois eu quero uma resposta sua, hein? Mande um áudio aqui para a gente ouvir aí. Você pode me xingar, pode falar o que for que não gostou da minha resposta. Pode falar, pode ficar à vontade que eu colocarei aqui no programa da manhã, meu amigo Vitor Cavalho. Porque o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, é o seguinte. O Abel Ferreira, sobre sua expulsão, ele falou o seguinte. Muitos torcedores não entenderam essa fala do Abel e estão metendo o pau no cara. Pelo amor de Deus, ele foi irônico. Ele foi irônico com a mídia, com a CBF, que todo jogo quer expulsar o cara. Ele não quer comandar o Palmeiras no sofá de casa, não. O que eu mais vi ontem foi torcedor falando assim, o cara ganha milhões para querer comandar o Palmeiras no sofá de casa. Pelo amor de Deus, ele foi irônico, meus amigos palmeirense. Não caiam na onda dessa mídia suja, que tudo que o Abel Ferreira fala, vira uma grande discussão, meus amigos palmeirense. E a fala do Dudu ontem, depois do jogo, é o que eu penso também. Porque tem muitos torcedores que estão com raiva porque o Palmeiras perdeu ontem. O Dudu falou o seguinte. Acho que fizemos o resultado em São Paulo. Na Copa do Brasil, também dá para jogar pelo resultado. Não queríamos perder, mas sabemos que jogar aqui é difícil, muito quente, campo não muito legal. A equipe está de parabéns. Descansar esses dias e já focar no Curitiba. Pois é, meus amigos palmeirense. O Palmeiras estava com a vantagem de três gols de diferença. Para que se esforçar? Para que jogar o seu alto nível numa vantagem de três gols de diferença? O Palmeiras não pode deitar na vantagem que tinha e jogar o feijão com arroz só para se classificar? Não pode? Está de sacanagem, meus amigos palmeirense. E eu concordo plenamente com essa fala do Dudu, meus amigos palmeirense. Olhe bem. Saiu na súmula do juiz da partida a expulsão do Abel Ferreira. Ele falou o seguinte, o árbitro da partida, por protestar contra a decisão da arbitragem de forma grosseira e ofensiva, com gestos ao arremessar um copo de água no chão, socar o ar e proferir as seguintes palavras. Foi falta, filho da puuuu. Foi isso que o árbitro colocou na súmula, meus amigos palmeirense. Se o Abel falou isso com o árbitro, para mim está perdoado demais. Você quer dizer que você nunca xingou o árbitro assistindo o jogo? Aqui no Allianz Parque, você que vai para o Allianz Parque e está criticando o Abel porque foi expulso, você nunca xingou o árbitro? Dentro da sua casa, em frente da sua TV, você nunca xingou o árbitro? Está de sacanagem, meus amigos palmeirense. Ah, mas ele é treinador. O cara foi roubado no último jogo contra o Atlético Mineiro naquele escândalo do gol do Rony. O cara não tem sangue de barata, não, meus amigos palmeirense. Todo jogo acontece alguma coisa para o Palmeiras. Então, ele está certo em reclamar, em xingar o juiz mesmo. Abel, você pode ser expulso 30 vezes ainda esse ano que eu não estou nem aí. O Palmeiras ganhando é o que importa, meus amigos palmeirense. Se eu estivesse sendo expulso e o Palmeiras perdendo um jogo atrás do outro, aí o meu argumento seria outro, meus amigos palmeirense. Olhe bem, meus amigos palmeirense. Os classificados da noite de ontem da Copa do Brasil. Palmeiras, Grêmio, Bahia, gambasada, passou pelo Atlético Mineiro, hein? Esse time do Atlético Mineiro, os caras deram a vida para empatar com o Palmeiras e contra a gambasada abriram as pernas, hein? É brincadeira. Então, Palmeiras, Grêmio, Bahia, Corinthians, Atlético Paranaense e América Mineiro. E hoje sai mais dois classificados entre São Paulo e Sport e Mulambada e Fluminense. Olhe bem, os times aí eu estou gostando, hein? Já saiu o Atlético Mineiro. O Palmeiras pode pegar nas quartas de finais Grêmio, Bahia, Corinthians, Atlético Paranaense ou América Mineiro. São Paulo ou Sport ou Flamengo ou Fluminense, meus amigos palmeirense. Eu acho que o São Paulo vai passar tranquilamente porque venceu a primeira partida. E a Mulambada, eu acho que vai ser eliminado hoje, meus amigos palmeirense. Eu já falei aí as três derrotas do Palmeiras no ano, mas eu só considero uma. O primeiro jogo da final contra o Água Santo, o Palmeiras reverteu. O primeiro jogo da Libertadores tem a classificação hoje em caminhada. Jogo de volta contra o Fortaleza, o Palmeiras já estava praticamente classificado. Então, o Palmeiras administra e perde em momentos certos onde o Palmeiras pode perder. Seguimos, tem muito chão pela frente. Então, como eu já expliquei, para mim o Palmeiras só perdeu uma partida este ano porque em jogos de mata-mata, que são dois jogos, primeiro tempo é a primeira partida e o segundo tempo é o segundo jogo, meus amigos palmeirense. É assim que eu penso. Respeito quem pensa diferente, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, Rafael Navarro sentiu a posterior da coxa, mas não preocupa o Palmeiras. O cara nem joga e quando joga se machuca, meus amigos palmeirense. Mas isso é um reforço para o Palmeiras, o Rafael Navarro não entrar nas próximas partidas. Ainda bem, porque o Rafael Navarro entrou ontem e não fez nada, meus amigos palmeirense. Então, galera, pelo amor de Deus, vamos torcer e apoiar para o nosso grandioso Palmeiras. O Palmeiras se classificou ontem. O Palmeiras está muito bem nas três competições, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E a galera está fazendo uma tempestade no copo d'água por conta de uma derrota onde o Palmeiras não fez o seu máximo. Se o Palmeiras precisasse do resultado ontem no jogo contra o Fortaleza, o futebol do Palmeiras seria outro, meus amigos palmeirense, pode ter certeza. Então, eu estou tranquilo, estou em paz, estou feliz com o Palmeiras. E agora a gente vai ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio é o amigo Zé Alves. Vamos ouvir. Alô, Jean. Bom dia, boa noite. Aqui é Zé Alves, de Socorro, Sergipe. Rapaz, nosso time vai para a final da Copa do Brasil e vamos levar essa Copa do Brasil, viu? Amém. É, eu tenho certeza, quase certeza que os urubus estão com as asas quebradas. O mulambo está caindo das pernas mesmo, fica por ali mesmo, né? E vamos pegar um desses abestados aí, o Corinthians, ou... Eu não sei, o Fluminense. É, mas nós estamos aí. Tudo de bom para você e para todos os palmeirenses. Dessa vez, Jean, eu vou ganhar essa camisa do Palmeiras, porque eu quero fazer uma doação. Vai ter umas... Ô, coisa boa. Com as camisas já do Palmeiras, aí eu vou fazer uma doação para alguém, sabe? Mas eu vou ganhar, eu estou participando do sorteio, eu vou ganhar. Mas tudo de bom e boa sorte para nós todos palmeirenses e para o Palmeiras. Valeu, meu amigo Zé Alves. Um grande abraço, muito obrigado por apoiar o canal Verdão Campeão. O sorteio é hoje, às 20 horas. E tomara que você possa ganhar para fazer essa doação para um palmeirense. Vou ficar muito feliz, meu amigo Zé Alves. Tomara, meu amigo Zé Alves, que o Palmeiras possa chegar nessa final e ganhar mais uma Copa do Brasil e ser pentacampeão da Copa do Brasil. Eu quero ganhar. Já falei aí o esclassificado, hoje sai mais dois. E vamos ver que eu acho que semana que vem já será o sorteio das quartas de finais. E a gente vai saber qual será o adversário do Verdão, meus amigos palmeirense. Grande abraço, meu amigo Zé Alves. Vamos para o próximo áudio. É o amigo Cláudio de Brasília. Vamos ouvir. Boa noite, Jean. Aqui é o Cláudio de Brasília. Tudo bom? Rapaz, fiquei um pouco chateado, né? Porque a vitória do nosso Verdão, no mínimo, é um empate, né, cara? Mas também, por outro lado, fiquei feliz porque estamos classificados, né? Isso é o que importa. O mais importante. Sabia que o jogo ia ser bem difícil. O Fortaleza lá é muito forte, né? No cartelão. E eles tinham que fazer o que eles fizeram mesmo, né? Estavam com o placar para trás. Tinha que correr atrás, né? Eu acho que até que eles não correram tanto assim, né? Vieram atacar mais o Palmeiras, dar pressão no Palmeiras. Depois do gol, né? Mas... E o gol cagado, hein? Eu achei que ele ia, dentro do primeiro minuto, o jogo todo ia dar pressão total, entendeu? Mas também o Abel soube, né, armar o time e deixar ele ali sem armar muitas jogadas, né? Mas é isso aí. O importante é que estamos classificados. E estamos nas quartas de final. E outra coisa, João, que eu estou um pouco chateado também, sabe o que é? Eu estou meio preocupado com o Abel, pô. Ultimamente, eu estou achando ele muito estressado, muito nervoso, entendeu? Esse lance dele ficar toda hora recebendo cartão amarelo e ser expulso. E eu, sinceramente, cara, eu não estou gostando não, sabe? Porque ele já é marcado, né? Pela arbitragem brasileira. E aí, qualquer coisinha que ele se levantar a mão, os caras expulsam ele. Não estou entendendo não, velho. Sinceramente. Valeu, meu amigo Cláudio de Brasília. Um grande abraço para você. Tamo junto e é nóis. Não fique triste. Não fique com raiva porque o Palmeiras se classificou, meu amigo palmeirense. O Palmeiras não ganhou. Culpa é do Rafael Veig, hein, que perdeu aquele gol ali, hein? Ou do Navarro. Aquela bola, será que aquela bola iria entrar? Que ele deu um chute totalmente desplicente, devagar. Chuta aquela porra com força, que era gol lá no cantinho e era 1x0. Era o Palmeiras e logo em seguida saiu o gol do Fortaleza e um gol cagado, hein? A bola bateu na trava, um chute nada a ver. Bateu na trava e voltou para o cara e o cara fez o gol. Então, o Fortaleza realmente só veio se animar depois daquele gol. Mas o Palmeiras segurou e se classificou. Meu amigo aí, Cláudio de Brasília, é isso que importa. É isso que importa para o Palmeiras, para o torcedor palmeirense, se o Palmeiras sempre se classificando e se Deus quiser chegar na final e se Deus quiser mais ainda, a gente ser campeão de mais uma Copa do Brasil. E sobre o Abel Ferreira, não fique não. É o jeito do cara. Você acha que o Abel Ferreira vai mudar? Não vai. O problema são eles que perseguem o Abel Ferreira. O Abel Ferreira não pode falar nada. Ele não pode reclamar. O cara está lá. O lance foi na frente do Abel Ferreira. Ele cobrou o juiz e o juiz vai lá dar cartão e depois expulsa. Eu não estou preocupado com isso não, sinceramente. Eu estou nem aí o que esse jornalista da Globo, esses narradores, esses comentaristas aí das partidas do nosso grandioso Palmeiras, que fica falando que o Abel tem que mudar, que o Abel tem que ser isso e aquilo. Eu não estou nem aí. Abel, já falei aqui várias vezes. Continue assim. Deixe esses caras mais loucos ainda. Se for para ser expulso para defender, xingar um juiz quando o Palmeiras for roubado, seja expulso. Para mim, não tem problema nenhum. O seu auxiliar, João Martins, já está muito mais do que acostumado a comandar o nosso Palmeiras quando o Abel Ferreira não está lá no campo. Lógico que o Abel Ferreira é importante ali no gramado, orientando os nossos jogadores, mas o João Martins é outro cara espetacular, meus amigos palmeirense. O Abel manda as coordenadas e o auxiliar João Martins faz, meus amigos palmeirense. Então, eu não estou nem um pouquinho preocupado com as ações do Abel Ferreira, meus amigos palmeirense. E eu peço para vocês também não ficarem. Não ir na onda dessa mídia. Porque eles querem mesmo. Eles querem jogar o torcedor palmeirense contra o Abel Ferreira e a gente não pode. Como esse mesmo torcedor de hoje aí, o Vitor Cavalho, dizendo que quer que o Abel Ferreira saia. Está de sacanagem. Está de sacanagem, meus amigos palmeirense. Deixe de se influenciar por essa mídia imunda, suja, por esses comentaristas da Globo, por esses narradores que são antes. Eles são antes. Eles não querem que o Abel Ferreira continue no Palmeiras, não. Então, Abel, você tem o aval do canal Vertão campeão e garante que de milhões e milhões de torcedores do Palmeiras, continue do jeito que você está. Ah, você está ganhando. Você está na história do Palmeiras. Você já é o melhor treinador da história do Palmeiras sendo expulso 50 vezes. Eu não estou nem aí. Abel vai expulso mais um título. Abel expulso mais um título. É isso que a gente tem que se preocupar, meus amigos palmeirense. Se não porque o Abel foi expulso porque ele veste verde. Quando é que vocês vão entender isso? É porque ele veste verde. O cara vive futebol. O cara, quando a bola rola, que ele está ali no gramado e o nosso Palmeiras jogando, ele vai lutar com unhas e dentes para o Palmeiras ganhar. E é esse cara que eu quero que continue no Palmeiras, meus amigos palmeirense. Ficar com raiva por conta disso? Está de sacanagem. Esse é o meu desabafo. Se você não concorda, respeito demais. Fala o que você quiser. Aqui você tem espaço. Aqui é uma democracia. Mas enquanto eu ver um cara dando a vida para defender a sociedade esportiva Palmeiras, não tem como eu criticar esse cara, meus amigos palmeirense. E detalhe, ele é expulso e ganha. Ele é expulso e o Palmeiras é campeão. E vem um cara aqui falar o que é a saída do cara. Está de sacanagem? Está de sacanagem com a minha cara, meus amigos palmeirense? É brincadeira ou não é? Coloca aí sua opinião aqui nos comentários. Então vamos lá ouvir o último áudio de hoje, meus amigos palmeirense. É o grande Nivaldo. Vamos ouvir. Boa noite, Jean. Bom dia. Tudo bem, meu amigo? Feliz pela classificação do Verdão, hein? Estou muito contente. É, Jean, mas... Agora, ó... Esses adversários choram, né, Jean? Não tem jeito, né? É brincadeira, cara. Eu vi o vídeo que você mandou aí do Tiago Galhardo falando lá. Cara, é... É muita choradeira, cara. Vai falar do outro jogo. É... Cara, o cara não tem que falar, meu. Fica quieto. Fica quieto. Fala do jogo de hoje, né? Do que aconteceu, né? Nessa noite aí. Boa. Agora, vai falar do jogo passado. Ah, é um trouxa mesmo. E outra coisa. Elogiou o árbitro, o juiz. Que isso, cara? Elogiou. Que foi um bom trabalho. Que no outro não foi bem. Cara, eu assisti o jogo inteiro aqui. Eu fiquei revoltado com esse juiz, cara. Ele expulsou o Abel porque o Abel reclamou de uma falta que ele não marcou lá no Veiga. Lá perto da área, lá do ataque, ele não marcou a falta. E foi falta no Veiga. E você vê como que é essa televisão, né? E nem replay eles passaram. Nem, sabe? Não reprisaram o lance da falta. Aí o Abel vai reclamar que foi falta lá. O juiz expulsa ele. É uma sacanagem, Jean. É sacanagem, cara. Dá nojo. Dá nojo dessa arbitragem, cara. Tá dando nojo. Todo jogo. Os caras complicam a vida do Palmeiras, cara. Todo jogo. Agora, nas quartas de finais, no primeiro jogo, o Abel não vai estar lá porque foi expulso. É brincadeira, cara. Esses caras aí fazem de tudo prejudicar o Palmeiras, cara. Sabe? E vou falar para você, Jean. É só para a gente orar e pedir para Deus proteger o time do Palmeiras, proteger os jogadores. Porque é tudo contra nós, cara. Tudo contra o jogador, contra o Abel, cara. Que Deus proteja nós, proteja o Abel, proteja todos. É muita inveja também. Falou, Jean. Fica com Deus aí, meu amigo. Um ótimo dia para você. Fica com Deus e avante, palestra. Seu áudio, meu amigo Nivaldo. Espetacular, meu amigo Nivaldo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um grande abraço. Tamo junto. E é nóis, meu amigo palmeirense. Pois é. É contra tudo e contra todos. Os invejosos. Isso é inveja do nosso grandioso Palmeiras. Eu não duvido, não. Alguns caras aí fazem magia negra para querer prejudicar o Palmeiras. Mas o Palmeiras é abençoado. Quem tem Deus tem tudo, meus amigos palmeirense. As ações do Palmeiras é só para fazer o bem. Em ações sociais. O que o Abel Ferreira faz. Ele é um homem. Ele é um cara que sempre planta o bem. E vai colher o bem, meus amigos palmeirense. É assim. É a vida. Então, o que eles puder fazer para prejudicar o Palmeiras e o Abel e os nossos jogadores, eles vão fazer. Eles vão fazer. E quem poderia aparecer para defender o nosso Palmeiras? A dona Leila Pereira. Mas ela não faz nada, meus amigos palmeirense. Quando o Palmeiras for campeão, ela vai aparecer, né? Com aquele sorrisinho dela. Querer levantar a taça. Mas para defender o Palmeiras nesses momentos, ela não aparece. É isso que me irrita, meus amigos palmeirense. Mas o Palmeiras passou para o desespero dos antes. Para a choradeira do Thiago Galhado. Porque eles falam que o que decidiu a classificação foi aquele pênalti. É sério? O jogo lá foi 3x0. O pênalti foi no primeiro tempo. Quer dizer que se não tivesse acontecido aquele pênalti, o Fortaleza iria passar pelo Palmeiras. É sério? Vocês escaparam de tomar uma goleada histórica lá no Allianz Parque. Era para ter sido 4x5x6 pela quantidade de gols que o Palmeiras perdeu naquela partida. E foi só 3x0. E vocês vêm falar daquele pênalti, que não passaram por conta daquele pênalti. Está de sacanagem. Está de sacanagem, meus amigos palmeirense. Mas deixa ele chorar. Fortaleza já é passado. Ah, Gê, mas tu é no destino? E falando mal do Fortaleza, como é que pode um negócio desse? Vai ter alguns caras que vão falar isso. Meu irmão, eu sou nordestino, mas sou palmeirense. Com muito amor. E sou palmeirense. Eu não estou nem aí para os outros clubes do Nordeste, de outras regiões, de São Paulo, de Minas. Mas não estou nem aí. Eu torço para o Palmeiras. E é para o Palmeiras que eu vou defender até o último dia da minha vida. Foda-se para as pessoas que estão me criticando porque eu sou nordestino. E torço para o maior campeão do Brasil. E chupa seus antes. É assim que eu vou terminando o programa de hoje. Meus amigos palmeirense. Você que é nordestino e torce só para o Palmeiras, parabéns. Seja feliz. Honre o nosso grandioso Palmeiras. E deixa esses caras falarem à vontade aí, meu amigo. A gente é palmeirense, caramba. A gente torce para o maior time do Brasil. A gente torce para o maior campeão do Brasil. Eles falam isso porque tem inveja do nosso Palmeiras. Porque queria que o timinho deles ganhasse o que o Palmeiras ganha. Mas nunca vão ganhar. Então, galera, Palmeiras, vamos ficando por aqui. Causando muita inveja para os antes que estão morrendo de medo que o Palmeiras seja campeão novamente. Um grande abraço. Tamo junto. Fica com Deus. E avante. Palestra!